Música Vou bater um papo com o deputado federal Márcio Bittar, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal. O deputado passou um momento de luto pelo falecimento de sua irmã, professora Mari Lúcia. Mas ele, neste momento, volta-se para a área política, para esse processo pré-campanha eleitoral e nos fala como está o PSDB, como está a sua vida neste momento e também de todo esse cenário político que vivemos hoje. Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande revê-lo. E estar aqui na TV Gazeta, que sempre abriu as portas para as diversas opiniões, para levar àquele que está em sua casa as opiniões mais diferentes e mais variadas possíveis para que as pessoas formem a sua própria opinião. Um prazer e uma honra te rever estar aqui de novo. Deputado, como é que está o senhor agora, depois desse momento difícil de perda na família, perda da sua irmã, como é que está o Márcio Bittar hoje? Olha, Alain, de fato eu quero aproveitar aqui para dizer muito obrigado a milhares de pessoas que oraram, que rezaram, a grande maioria sem conhecer a minha irmã. E, de fato, foi um momento muito difícil, Alain. Entre a descoberta do câncer e o falecimento foram três meses. A família, nós já sabíamos que era um câncer incurável, mas havia uma perspectiva de uma sobrevida maior. Pelo menos que ela passasse este ano e o ano que vem numa vida normal, embora que andando com uma bengala, com algumas adaptações que foram feitas na casa dela, no trabalho dela. Mas, infelizmente, Alain, Deus, eu até escrevi na minha fanpage, Deus precisava de alguém de coração muito bom para estar perto dela. Minha família, Alain, meus quatro avós vieram da Síria. E meus pais sempre foram muito destemidos. E foram do interior de São Paulo e vieram subindo. E nós fomos criados longe, de parentes, de primos e primas. E moramos separados, mas nos amamos muito. Então eu perdi, de fato, Alain, alguém que eu amava muito. Era dos filhos do meu pai e da minha mãe. Ela era a criatura mais doce. Era ela que reunia a família. Toda vez que eu chegava com a minha família, ela sempre é que buscava os sobrinhos para almoçar, para lanchar. Eu sempre tive muita honra das irmãs que tenho e dela que faleceu. São mulheres que, desde que foram fazer o cursinho, já trabalhavam. Depois passaram a faculdade inteira trabalhando, se sustentando. Então são pessoas que, na área delas, são referência. Essa minha irmã, chamada Mari Lúcia, o último fim de semana normal que ela teve foi trabalhando em Belo Horizonte, dando palestras. Então eu perdi alguém que amava muito, Alain. E, de fato, esses meses, três meses e meio, mais ou menos, eu fiquei muito dividido. Quando eu conseguia vir para cá, o coração ficava lá. Eu queria estar perto dela, eu queria estar perto da minha mãe, que completou agora 81 anos de vida. Ela completou 54 anos, dois dias antes de entrar em coma. E, de fato, eu cheguei a pensar em reunir as pessoas dos partidos e dizer, olha, se eu for o escolhido para ser o candidato desse grupo ao governo do Estado, eu tenho essa situação. E posso ter que, em plena campanha, ter que sair para estar perto dela. Mas, enfim, Alain, eu já disse aqui no seu programa, eu não sou o primeiro que tive um problema desse na família e nem serei o último. Então, ela, muito generosa, está lá, ao lado de Deus, ajudando em alguma tarefa. E fica, mais uma vez, a minha gratidão. Há milhares de pessoas, milhares de mensagens pelo apoio. Saibam que isso ajudou muito. Eu lia para minha irmã, por exemplo, Alain, todas as mensagens que eu recebia daqui. Inclusive, de amigos que a Marilu se fez quando morou aqui, quando estudou aqui, como o Edivaldo Souza, que é hoje deputado estadual e que foi colega da minha irmã e amigo dela na época, que estudaram juntos. Muito obrigado a vocês todos. Isso confortou muito a todos nós. Deputado, recentemente, o PSDB comemorou, o bancado do PSDB, o partido como um todo, comemorou os 20 anos do Plano Real. Plano que tirou o Brasil da imperiflação. Chegava-se a mais de 5 mil por cento ao ano de imperiflação. Começou em 1979, ainda no governo militar. Todo mundo se lembra daquele período, pelo menos. As pessoas com mais de 35 anos se lembram do período das remarcações de preços, às vezes diárias, nos supermercados. Veio o Plano Real, mudou essa história, trouxe de volta a estabilidade da moeda. O PSDB sempre fala do legado do Plano Real e de Fernando Henrique Cardoso. Como esse assunto foi tratado lá na Câmara? Alain, o Brasil, de fato, precisa, e o mundo político, reconhecer aquilo que os outros fizeram. Eu mesmo, e sempre digo isso, nós somos diferentes. As pessoas, nós não somos iguais. Eu, por exemplo, não sou um político que desconheço a ação que outros políticos já fizeram de positivo. Nunca quis apagar a história de ninguém. E é um bom exemplo de você dar para os jovens. Então, Fernando Henrique Cardoso é um grande brasileiro. Ele, ministro da Economia, no governo Itamar Franco, criou, lógico que uma equipe de pessoas notáveis, criou um plano que, enfim, conseguiu acabar com a inflação no Brasil. E não só isso, outras medidas de modernização. O Fernando Henrique Cardoso teve a coragem de dizer, olha, o que eu pensei e escrevi sobre economia meio socialista para a América Latina, esqueçam. O que o Brasil precisa é de um choque de gestão, é de um choque de capitalismo. O que o Mário Covas, valente, corajoso, eu era um admirador do Mário Covas, disse em 89. E foi isso que Fernando Henrique Cardoso fez no país. Tornou o Brasil mais competitivo, mais modelo, se livrou de pesos que o Brasil carregava. E, em consequência, o Brasil passou a desfrutar de maior credibilidade internacional. O aporte de recursos internacionais passou a ser uma soma vultuante dentro do Brasil. E o Brasil hoje desfruta, desfrutou de uma série de inovações, como a ascensão de mais de 30 milhões de pessoas ao campo do consumo, pessoas que não conseguiam consumir. Então, o Fernando Henrique Cardoso é alguém que ajudou muito o país. E mais do que isso, Alan, não mais do que isso, mas algo tão importante quanto a estabilidade econômica, o estabelecimento de regras, que é o que permite o empresariado poder planejar a economia, fazer um financiamento, saber que vai ter como pagar, tem que ter regra clara, duradoura. Além disso, ele deu também outro imenso exemplo, Alan, de um democrata. Veja o exemplo que nós aqui, a Crianos, vimos e podemos dizer. Jorge Viana, que, aliás, eu agradeço, foi uma das pessoas que me ligou, mandando mensagem no falecimento da minha irmã. Muito obrigado. ele sabe distinguir o que é partido político e luta, disputa ideológica do que é uma questão pessoal, familiar. Muito obrigado. O Jorge era governador petista, sempre junto com os comunistas, os petistas, e Fernando Henrique Cardoso, um presidente da República do PSDB. E nós vivemos um exemplo do que é ter um democrata governando o país. Em momento algum, Fernando Henrique Cardoso deixou de ajudar muito o Acre, mesmo o Acre sendo governado por um partido de oposição ao governo federal. Então ele deixou um legado de tolerância, de convivência dos contrários. E eu acredito, Alan, que Lula deu segmento à política econômica do Fernando Henrique Cardoso, mas hoje o Brasil, de novo, precisa de um choque parecido com aquele que Fernando Henrique Cardoso liderou na década de 90. Falar um pouquinho agora de política local. Vou ler aqui uma notinha que está na coluna do Evandro Cordeiro aqui no site agazeta.net que diz o seguinte. Márcio Bittar admite reaproximação com o senador Sérgio Petecão. Abre aspas para Márcio Bittar. Quem não quer Petecão, o mais popular de todos, disse a coluna. Está aqui, ó. Márcio Bittar fala da aproximação com o Sérgio Petecão. Somos muito amigos e eles conversaram exaustivamente esses dias. Tive informações de que a relação entre Petecão e Bocalon não é a mesma relação do início dessa parceria, em virtude, principalmente, do convite feito por Bocalon ao deputado federal Henrique Afonso para compor com ele a chapa governo e vice pela oposição do lado do Democratas. e houve essa reaproximação de Petecão com o Márcio Bittar. É isso mesmo, deputado? Música 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 Música